Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, trazendo aquelas previsões que eu sei que vocês gostam do Rodrigo Tudor, né? Inclusive ele revelou aí o embate que a humanidade sofrerá. Vou rodar o vídeo e depois eu quero a opinião de vocês nos comentários. Roda aí. Quebra de Rotina e do canal Central dos Videntes. Aqui é o Rodrigo Tudor, vidente, sensitivo, astrólogo, trazendo esse áudio inédito pra vocês nessa terça-feira, dia 15 de junho. Atendendo a pedidos, né? Estou de volta aí ao canal, né? Com muita satisfação e me pediram uma posição do momento atual sobre a pandemia, né? Então, eu trouxe pra vocês. Também aproveito pra pedir pra que vocês se inscrevam no meu canal. Rodrigo Tudor, basta jogar aí no YouTube. Logo, logo eu tô migrando pra lá com muitas coisas inéditas, tá? Sobre o meu trabalho. Bom, sobre a pandemia, eu acho que todos os negacionistas que criticavam as minhas previsões estão vendo que eu estou acertando, né? Estamos indo pra reta final da pandemia. Os Estados Unidos, a Inglaterra, outros países já estão abrindo as coisas, né? E a vacinação tá caminhando aqui no Brasil. A chegada das novas vacinas, que eu previ, né? Com tranquilidade, estão aí. Vão chegar mais vacinas, né? Também, como eu disse pra vocês. Então, é um momento de deixarmos as coisas ocorrerem. Mantendo a tranquilidade, mantendo a calma, tá bom, gente? Então, isso aí é informação de momento. Agora sim, com total exclusividade pro quebra de rotina e pro Central dos Videntes, Eu fiz uma previsão há um ano e meio, quase atrás, e essa previsão está estourando agora, né? Sobre a questão do coronavírus. Pelas minhas entidades, o coronavírus nunca foi algo que Deus, que o destino mandou pra gente. O coronavírus seguramente escapou de algum laboratório. Não sei dizer pra vocês o motivo, o que foi, o que não foi. Como eu já alertei há tempos atrás, é perigoso. Até eu falar, né? E eu tô vendo agora que todo mundo tá falando, né? É, como sempre, né? Depois que a gente fala, todos replicam. Imprensa, etc, né? E até pessoas da área espiritual, não do canal. Mas todo mundo foi pras televisões agora falar que o coronavírus é um vírus criado. Tá bom. Eu, como não tô nem aí, o meu nome é único. Inclusive, estou me dedicando também a estudos, a trabalhos internacionais. Logo, estou atendendo também na Europa, né? Já é uma perspectiva minha para o ano que vem. Eu, que também sou cidadão europeu. Então, eu tô um pouco me lixando. Essa é a verdade. Mas eu tinha que trazer essa confirmação pra vocês, né? De que vai haver um grande embate entre Estados Unidos e China por causa desse coronavírus. Os Estados Unidos estão chegando muito perto de descobrir de onde veio o coronavírus. Então, isso vai causar uma guerra. Isso vai causar um momento de muita tensão no mundo, tá? E vai vir muita coisa à tona. Vai vir muita coisa. Então, fiquem atentos que isso não é pra agora. Mas 2022, seguramente veremos esse problema. Então, foi isso. Aqui é o Rodrigo Tudor. Com muita satisfação pro canal Quebra de Rotina. Pro Central dos Videntes. Obrigado pelo carinho, né? Tô meio sumido porque eu não... Realmente eu não achei... Nenhuma informação relevante pra vocês. Só essa mesmo aí. Que é real. Já falei pra vocês que eu não venho pro canal pra likes, nada disso. Eu venho só porque... Quando eu tenho uma informação relevante, as minhas agendas todas são lotadas. E também estou trabalhando com outras atividades profissionais também com grande êxito aqui em Belo Horizonte, né? Então é isso. Quem quiser um atendimento comigo, tá aí o meu WhatsApp. Podem mandar mensagem, tá? Mas só quem quiser mesmo, curiosos, eu dispenso. Viu? Eu estou à disposição. Um beijo carinhoso do Rodrigo Tudor. Bom, amigos, opina aí nos comentários. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Tchau, tchau.